O Surfista Prateado é um personagem bastante sui-gêneres na história dos quadrinhos de super-herói, sobretudo nos quadrinhos Marvel. Surgido em 1966, numa história do Quarteto Fantástico, em 1968 ele já tinha título próprio. Foi um título de curta duração, durou só 18 edições, entre 1968 e 1969, e foi compilado aqui no Brasil nessas duas edições de capa dura pela editora Panini. O Surfista Prateado foi um personagem muito importante para a Marvel furar uma bolha e atingir um público que ela até então não tinha, que era o público universitário. O próprio Stan Lee reconhece isso, que ele começou a ser convidado para ter falas, dar palestras nas universidades, porque os quadrinhos de super-heróis até então iam para o público infantil e juvenil, ou seja, tu chegava no ensino médio. O Surfista Prateado não, ele atingia um público universitário. A edição, essa é a revista do Surfista Prateado, era uma revista bastante diferenciada. Pelo menos ela foi até o número 7. Ela era publicada em tamanho grande, não era formato americano, apesar de ter saído aqui no Brasil em formato americano, ela era em tamanho grande, tinha mais páginas que o normal, era uma edição de 68 páginas, então tinha um acabamento gráfico superior. E por isso era mais cara, também exigia de quem comprasse um poder aquisitivo maior. Naquela época as mensais custavam 12 cents, o Surfista Prateado era 25, mais que o dobro. Então era uma edição que já se apresentava como algo diferente. E o Surfista Prateado é um gibi diferente. O próprio Stanley que fica envolvido... Primeiro tem que ficar entre nós. O Stanley é um cara que mente muito. Eu não estou dizendo que ele é um mentiroso, não estou falando mal dele, mas ele é um cara que vende muito as coisas dele. Então ele conta anedotas muito para jogar os produtos dele lá em cima e tal. Então ele é uma fonte que a gente tem que muito desconfiar. Mas uma coisa que ele diz é que junto com Homem-Aranha sempre foram os dois personagens que ele sempre gostou mais de escrever, porque ele considera eles mais o espaço onde ele pode jogar, lançar questões pessoais, todas as suas incomodações, todas as suas aflições políticas, sociais, psicológicas, filosóficas, ele consegue resolver nesses dois personagens. Mas principalmente no Surfista Prateado, porque nele a coisa é mais explícita. O Surfista, ele é, como quem já leu, sabe? Ele é um personagem que tem um ritmo bastante diferenciado. Porque ele, apesar de ser um como uma história super-herói, então nós temos sim histórias de ação e tudo mais, o Surfista, ele é um cara que basicamente ele está sempre só chorando, lamentando. Ele é um cara aflito. Na história que a gente acompanha, nessa mensal aqui, que só durou 18 edições, o que que acontece? O Surfista Prateado se voltou contra o Galactus, para proteger a Terra, e foi exilado, portanto, do espaço, condenado a ficar na Terra. Existe um campo de força em volta da Terra, ele não consegue sair, então ele tem que ficar por aqui. Então ele é um cara que está na Terra, ele é rejeitado pelos terráqueos, os humanos olham para ele e acham ele uma ameaça, todos saindo num contexto de Guerra Fria, então esse é mostrado muito como tanto a tribo do Oeste quanto a tribo do Leste acham o Surfista Prateado uma ameaça, então ele não consegue a simpatia de ninguém. E, ao mesmo tempo, ele também não consegue entender direitos humanos. Ele acha os humanos estranhos, ou seja, por que os seres humanos são tão traiçoeiros, são tão gananciosos, por que eles querem tanto poder? O tempo todo, a tônica do quadrinho é o Surfista Prateado, nas suas lamúrias infindáveis, porque ele está sempre se lamentando, e lamureando, e chorando, estou aqui, ganhei o apelido de chorão das estrelas, ele está o tempo todo dizendo, vocês não sabem o que fazem. Só que acrescido da seguinte frase, e tão pouco eu os entendo, porque o Surfista não consegue entender. E é interessante, porque eu acabei de fazer uma citação a Cristo, porque o Stan Lee povoou o quadrinho o tempo inteiro de referências bíblicas. Ele mesmo, num comentário, ele não fala que ele está fazendo isso, mas ele vai fazer um paralelo com o Surfista Prateado para dizer alguma coisa, e ele fala que a nobreza do Surfista Prateado ele só encontraria na Bíblia. Ou seja, ele está o tempo todo fazendo um paralelo bíblico no Surfista. Vocês podem ver até mesmo a iconografia do Surfista, que é uma iconografia cristã. O John Buscema, quando vai desenhar o Surfista, ele mantém ainda uma paleta de cores, todo esse modo Kirby de fazer quadrinhos, de fazer quadrinhos super-heróis para a Marvel. Mas ele acaba crescendo algo que era diferente, que o Kirby, por exemplo, não fazia. Naquele geometrismo barroco do Kirby, isso não acontecia. Ele dá para o Surfista Prateado posições extremamente dramáticas, retorcidas. Ou seja, ele dá sempre para o Surfista um tom que vai sempre dar agonia ao êxtase. Ou seja, o John Buscema vai olhar muito para todo o imaginário gótico das figuras religiosas, daqueles santos, mártires, o próprio Cristo sofrendo ou encontrando a luz, sempre naqueles gestos muito exasperados, fortes, intensos. E ele vai trazer isso para os gestos do Surfista Prateado. Justamente conciliar com essas aflições e dilemas. E os personagens também vão ocupando essas funções. Na primeira história, onde a gente acompanha a origem do Surfista, isso já fica muito claro. O Surfista Prateado é um cara de um planeta, um planeta de Zenla, que chegou... Zenla, o Zenla... Que chegou numa utopia burguesa, onde todo mundo vive um mundinho meio burgueso, onde não tem mais conflito, onde ninguém mais tem... O desejo foi plenamente saciado para todo mundo. Ou seja, quando o desejo é saciado para todo mundo, ninguém mais tem desejo. E o Noreen Had, que é o Surfista Prateado, é o único cara que ainda tem algum desejo. Ele tem desejo de conquistar o mundo, ele tem o desejo de fazer alguma coisa. É um desejo um tanto abstrato. Ele não sabe direito o que ele deseja, mas ele deseja algo. E aí que... Enfim, que é que ele começa a... Até tem certas fantasias com um passado glorioso de conquistas do seu povo, que acabou se perdendo. O que acontece é que, quando o Galactus ameaça devorar o planeta dele, ele vê ali uma oportunidade. Ele se oferece para o Galactus, para ser o seu arauto. O Galactus acaba topando. Ele vira o arauto do Galactus e o planeta dele é poupado. O que é interessante é que nessa história, nessa primeira história, onde a gente vê o Galactus aqui, toda essa relação entre o Galactus e o Surfista Prateado, é que o Galactus parece claramente o Deus do Velho Testamento. Ou seja, é uma figura que não é uma figura ruim, você está de uma pessoa malévola, mas ele é uma força da natureza que é destrutiva. Ou seja, se ele precisar fazer um dilúvio, ele vai fazer um dilúvio e fim. Por quê? Por que precisa fazer? Porque isso está além simplesmente da vontade dos homens e das mulheres e não se trata simplesmente de uma questão de compaixão. A compaixão não interfere na decisão de um Deus. Essa é a questão. E o Surfista Prateado entra, portanto, como esse Cristo para dizer para Galactus, olha, por favor, tenha compaixão por nós. Vamos agora, vamos selar um pacto, vamos fazer uma aliança. Essa aliança, que é uma aliança bastante emblemática, porque também tem fortes ressonâncias bíblicas, a partir de agora, eu vou ser o arauto, eu vou na frente, vou levar a sua palavra, de certa maneira, mas eu vou fazer com que você só se alimente de planetas onde não há vida, para que a gente consiga fazer com que essas vidas sejam poupadas. Por isso que depois ele se volta contra esse pai, quando ele está nas histórias do Quarteto Fantástico, porque esse pai acaba querendo fazer de novo um novo extermínio, um novo dilúvio, de certa maneira, na Terra, e ali ele não vai tolerar. Não por acaso, também, nessa mesma toada, o vilão recorrente que vai aparecer nas histórias aqui do surfista, é o que mais aparece nessa série aqui, que durou só 18 edições, é Mephisto, ou seja, o mais próximo que a Marvel tem de um diabo, é o vilão que o surfista prateado mais enfrenta. E o que o Mephisto o tempo todo quer fazer com o surfista? Ele quer que o surfista peque, de certa maneira, ele quer que o surfista se torne ambicioso, ele quer que o surfista cruze uma linha, ele está o tempo todo de olho nos poderes do surfista prateado, mas ele faz, ele faz, ele cria armadilhas para o surfista cair em tentação. Isso é extremamente explícito ao longo das histórias. Então, de novo, a ideia da tentação no deserto e tudo mais. Enfim, pessoal, está aí um quadrinho bastante interessante, que mostra o quanto que o gênero super-herói, ele não é só essa coisa de porradaria, de soco, de explosão. É óbvio que tem muita ação aqui, mas não se restringe a isso. E mostra como existem fracassos que têm um grande impacto cultural, porque durou só 18 números, depois ele parou porque não vendia bem, mas o impacto disso aqui foi tão grande que assim, não existe, não existiria, provavelmente, do jeito como existiu, Sandman do Neil Gaiman. O próprio Neil Gaiman reconhece o quanto que o surfista prateado também foi importante para poder existir um Sandman. Ou seja, foi um personagem diferente, foi uma proposta diferente ao gênero de super-heróis e que se mostrou e se mostra até hoje bastante influente. É isso, povo. Um aviso, antes de eu me despedir, agora, domingo, às nove da noite, vai ter mais uma edição do Cebolink, que é o meu bota-fora que eu faço anualmente. Anualmente não, às vezes eu faço uma vez por, duas vezes ao ano, mas dessa vez vai ser uma vez por ano mesmo, que é quando eu vendo uma porrada de gibis. Eu faço uma live, vai ser às nove da noite, no domingo, e funciona por ordem de chegada. Eu anuncio o quadrinho e a pessoa que primeiro disser, ah, é meu, é dessa pessoa aí. Então fiquem atentos, vai ter super-herói, vai ter mangá, vai ter quadrinho europeu, vai ter quadrinho em inglês, em português, em espanhol, em francês, vai ter bastante coisa. Então fiquem atentos. É isso, segue a gente aqui, segue lá no Instagram, roubaquené sarjeta. Valeu!